Nesta sexta-feira foi paga a última parcela do Bolsa Família, benefício criado há 18 anos pelo ex-presidente Lula. O Auxílio Brasil, o novo programa de transferência do governo federal, do Jair Bolsonaro, já começa em novembro, mas ainda não tem o piso prometido. O Ministério da Cidadania deve publicar na próxima semana as regras do benefício. Os cadastrados no Bolsa Família já irão receber em novembro o Auxílio Brasil. O calendário de pagamento começa no dia 17. O novo benefício terá 18% de correção no valor referente ao acumulado da inflação desde 2017. Atualmente, os cadastrados no programa social recebem, em média, R$ 189. Com o reajuste, o valor médio passará a R$ 223. O presidente Jair Bolsonaro havia anunciado a parcela mínima de R$ 400 para todas as famílias. Mas o governo ainda busca recursos para garantir esse valor a partir de dezembro e depende de uma autorização do Congresso. O secretário especial do Tesouro garantiu que não haverá interrupção nos benefícios de quem já faz parte do Bolsa Família. Nós temos recurso orçamentário para continuar pagando o Auxílio Brasil. Não haverá nenhuma interrupção nesse sentido. O Ministério da Cidadania deve publicar, na semana que vem, um decreto com todas as regras do Auxílio Brasil. O documento deve atualizar, por exemplo, a renda mensal das famílias para que elas sejam consideradas em extrema pobreza. Atualmente, esse valor é de R$ 89 por pessoa e deve passar para R$ 100. Aliados do Planalto também trabalham para garantir que, em dezembro, o programa seja ampliado de R$ 14 milhões para R$ 17 milhões de beneficiários. Está marcada para quarta-feira na Câmara a votação em primeiro turno da PEC dos Precatórios. Se aprovado, o governo teria R$ 91 bilhões a mais para gastar no orçamento do ano que vem. Em entrevista ao SBT News, o líder do governo na Câmara afirmou que, se a PEC não passar, o governo vai buscar outras maneiras para garantir o benefício de R$ 400. O plano A, B e C é aprovar a PEC. Obviamente, se isso não acontecer, o presidente Bolsonaro já disse que os carentes do Brasil não ficarão desamparados.